Na segunda-feira da semana passada, que foi no dia 1º, nós começamos a estudar essa página aqui, a página 67 e 68, que trata sobre letra de canção. Esta aula eu dividi em três fases, como eu mostrei pra vocês bem aqui, olha. Na quinta-feira, dia 4, eu enviei o cronograma, mas eu já havia explicado lá no dia 1º, vejam aqui, no dia 1º, foi a leitura e explicação do tema letra de canção e também a explicação das questões 1, 2 e 3 da atividade. Ou seja, essa foi a primeira fase, que seria justamente isso daqui. Aqui eu expliquei pra vocês o que é o gênero literário letra de canção. Falei também sobre, já que nós vamos trabalhar nessa atividade com poema, eu falei pra vocês o que era rima e o que era versos. Nós vimos aqui essa pequena letra de canção chamada O Bloco dos Pasteleiros 1, bem engraçado. E eu também expliquei na primeira fase, a primeira, a segunda e a terceira questão, aqui ó, da atividade. Então, isso foi a primeira fase, vejam lá, ó, foi a primeira fase do nosso estudo. No dia 4, na quinta-feira, foi realizada a segunda fase. E a segunda fase consistia em vocês realizarem uma pesquisa, pesquisar uma canção que tivesse uma estrutura de um poema com rimas e copiar essa letra de canção. Eu fiz a minha bem aqui, vejam aqui, ó, como modelo. Eu fiz a letra de canção chamada Vida Boa, cantada pelo Zé Miguel, e que foi composta por ele e o Joãozinho Gomes. E assim que vocês fizessem a pesquisa, vocês deveriam copiar no caderno a letra de canção e marcar ou colorir, ó, marcar ou colorir as palavras que rimavam. Como eu fiz aqui na letra Vida Boa, na letra de canção Vida Boa. Pra quem não sabe, essa música é aquela, vou tentar cantarolar aqui, ó. Que vida boa, sumano, nós não tem nem que fazer planos, e assim vão passando os anos, eita, que vida boa. Que vida boa, suprimo, nós só tem que fazer menino, e assim vão passando os anos, eita, que vida boa. Então é essa, foi a letra de canção que eu fiz, que pertencia à segunda fase. Isso foi realizado lá no dia 4, como vocês estão vendo aqui, ó, na quinta-feira. E no dia 6, nós iremos fazer a terceira fase, só que como nós não fizemos, nós vamos fazer 8, hoje no dia 8, na segunda-feira. E que fase é essa? É criar um poema, ou uma canção, pra aqueles que gostam de criar música, de repente, nós temos no nosso grupo algum compositor musical. Então é pra criar um poema, tendo como, com o tema profissões. Atenção, é o tema que é profissões, não é o título. Seguindo o roteiro da página 68 do livro, e é justamente essa página aqui, ó, olha aqui, ó, página 68. E está aqui todo o roteiro, que nós devemos seguir pra fazer essa terceira etapa da atividade. Veja o que diz aqui, ó, agora é sua vez de criar uma letra engraçada. Só que aqui você pode escolher fazer engraçada ou séria. No caso, vocês vão ver que a minha é uma letra bem séria. Se nós estivéssemos em sala de aula, seria uma atividade em dupla, como nós estamos vendo aqui na imagem, mas cada um vai fazer a sua. Então, veja que a letra de canção como modelo é essa daqui, ó, o bloco dos pasteleiros. Que vocês irão ver que ela não é uma letra grande, olha aqui, é bem pequena. É por isso, só tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, só tem oito versos. Lembrando que verso é cada uma das linhas do poema. Só tem oito versos. E eu vou deixar livre a quantidade de versos, porque cada um vai escrever de acordo com a sua necessidade. Vocês vão ver que o meu tem muito mais versos. Então, vejam que é pequeno, mas você pode escrever tanto pequeno, quanto médio, quanto grande. E aqui, o bloco dos pasteleiros, a profissão foi os pasteleiros. É por isso que o roteiro diz assim, ó. Você primeiramente vai fazer uma lista de algumas profissões que você conhece. Atenção, essa lista, ela não é obrigatória a fazer. Mas eu vou fazer aqui, justamente para vocês acompanharem o passo a passo dessa atividade. Então, eu vou começar lá, ó. Lista de profissões. Nós temos aqui o gari, professor, bombeiro, médico. Fisioterapeuta. Vendedor. Amassadeira. Me referindo às pessoas que batem o açaí. Açougueiro. Atriz. Cantor. Agricultor. Jogador. E vou colocar aqui uma reticência, porque tem várias profissões. Você não é obrigado a fazer essa lista de profissões. Não é obrigatório. A questão só pede para você fazer uma lista, justamente para que você possa acender, fazer com que a sua parte criadora seja ativa. Quando você faz uma lista com as profissões, você cria várias possibilidades para você fazer o seu trabalho. Por exemplo, a princípio eu ia fazer sobre a amassadeira. Eu pensei em fazer sobre as pessoas que batem o açaí. Só que quando eu fiz a minha lista de profissões, me veio a ideia de fazer sobre o gari. Tanto é que vocês vão ver que a minha é sobre a profissão gari. E veja o que mais diz aqui. Escolha uma profissão e pense no que esses profissionais fazem. Então, eu já disse para vocês que eu vou fazer sobre o gari. E o que eles fazem? O que esses profissionais fazem? É importante escrever isso daí, justamente para que, como eu disse para vocês, ajuda a clarear as ideias. O que os garis fazem? Recolhem o lixo. Deixam a cidade limpa. Trabalham todos os dias. Acordam cedo. Vou colocar uma reticência aqui, porque o gari, até ele estar ali na frente de nossas casas, recolhendo o lixo, ele já fez um monte de coisa para chegar aí. Outra coisa, de que eles precisam para exercer a profissão deles? Olha aqui. Que materiais precisam para exercer as suas profissões? O que precisam? O que os garis precisam para realizar a profissão deles? Do carro ou do lixo? De luvas, de uniformes, de material de proteção. Vou colocar aqui uma reticência, porque tem muito mais coisas que eles precisam. Agora que eu já fiz um pequeno roteiro, eu vou seguir com ele para poder fazer a minha letra de canção. Nesse caso, como eu não sou produtor musical, então vai ser apenas um poema sobre o gari. Nós temos aqui um exemplo, veja aqui na letra B. Pedreiro, por exemplo. Atenção, aqui está sendo dado apenas exemplo. Pedreiro. O que o pedreiro faz? Ele constrói prédios, estradas, casas, viadutos. O que ele usa para exercer a profissão dele? Tijolo, areia, cimento, madeira. Ele precisa também de pá, de betoneira, de escada, de peneira. Viram? Aí tem aqui do Pitsaiolo. E assim é apenas um roteiro para você seguir com a sua produção. Agora que eu já fiz essa primeira parte, eu vou escrever o meu poema. Lembrando que eu não vou escrever, eu não vou produzir, eu não vou pensar o meu poema nesse momento. Eu já sentei a meia hora ali, pensei o poema, escrevi e agora já produzi ele totalmente. E agora eu só vou escrever aqui para vocês, porque produzir um texto, escrever um poema, você precisa trabalhar com essas palavras. Porque também no poema você precisa rimar as palavras. Então vamos começar. Eu vou deixar essa linha aqui para escrever o título, porque eu vou escrever o título no final. E vou começar. Viva o catador de lixo. Pessoas guerreiras e de grande importância. Mesmo com tanto valor, Muitos os tratam como bichos. Mas isso é por causa de sua ignorância. Pronto. Eu fiz aqui esse grupo de cinco versos. E depois vai formar uma estrofe. Vou pular uma linha aqui para fazer a segunda estrofe. São chamados de gari. E trabalham todo o santo dia. Sem perder o pique e a alegria. Acordam cedo. Sem medo. Vestem seus uniformes. Colocam na mão As luvas de proteção. No rosto, põem um sorriso. Trabalham por amor à profissão. Eu vou novamente pular uma linha para formar a terceira estrofe. Quando lá longe vejo o carro do lixo chegar. Quando lá longe vejo o carro do lixo chegar. Fico feliz. Pois agora eu sei. Que aquele gari. Que mora logo ali. Minha cidade limpa vai deixar. Minha cidade mais limpa. Vai deixar. Vou pular uma linha para fazer a outra estrofe. A última estrofe. E. Portanto. Com todo o meu encanto. O que me resta fazer. É apenas agradecer. A todos os garis. Deste imenso país. Que a todos os instantes. Vocês são importantes. E assim eu termino o meu poema. A minha canção. Na verdade é um poema. Porque não é canção. Porque não é uma música. E vejam que eu vou ler para vocês. Como ficou. Ah. Está faltando um título que é importante. Esse título eu vou colocar aqui. A importância de um gari. Pronto. Veja como ficou. O meu poema. Depois eu vou marcar para vocês. Que é o que vocês deverão fazer também. As palavras que rimam. Vejam lá. A importância de um gari. Viva o catador de lixos. Pessoas guerreiras. E de grande importância. Mesmo com tanto valor. Muitos o tratam como bichos. Mas isso é por causa da sua ignorância. Veja aqui. Lixos. Rimou com bichos. Importância. Rimou com ignorância. Então aqui eu tenho. Depois eu marco para vocês. Vou fazer a primeira leitura. Esse daqui é a primeira estrofe. Agora eu vou ler a segunda estrofe. São chamados de gari. E trabalham todo santo dia. Sem perder o pique e a alegria. Acordam cedo. Sem medo. Vestem seus uniformes. Colocam na mão. As luvas de proteção. No rosto põem um sorriso. Trabalho por amor à profissão. Vejam lá aqui. Dia. Rimou com alegria. Cedo. Rimou com medo. Mão. Rimou com proteção. E proteção. Rimou com profissão. A terceira estrofe. Quando lá longe vejo o carro do lixo chegar. Fico feliz. Fico feliz. Pois agora sei. Que aquele gari que mora logo ali. Minha cidade mais limpa vai deixar. Vejam que chegar. Rimou com deixar. Que gari rimou com ali. E a última estrofe. E a última estrofe. E portanto. Com todo o meu encanto. O que me resta fazer. É apenas agradecer. A todos os garis. Desse imenso país. Que a todos os instantes. Vocês são importantes. Vejam aqui que eu coloco o rimo em todos. Portanto. Rimou com encanto. Fazer. Rimou com agradecer. Garis. Rimou com país. E instantes. Rimou com importantes. É isso que vocês deverão fazer. Nessa terceira fase da atividade. É seguir. Esse roteiro aqui. Siga esse vídeo que eu estou fazendo. Porque ele está mais bem explicado. Vocês vão fazer uma lista de profissões. Escolher uma. E depois. Vocês vão pensar no que esses profissionais fazem. E quais são os materiais que eles utilizam. Para exercer sua profissão. Tem esses dois exemplos aqui. O exemplo do pedreiro e do pizaiolo. E aí vejam aqui. Como eu falei. Essa parte aqui não é preciso fazer. O que é que vocês vão fazer. O cabeçalho. Sempre nós começamos tudo com o cabeçalho. E depois. Que vocês criarem. O poema de vocês. Vocês vão dar um título. E marcar ou pintar as palavras que rimam. É isso que vocês vão fazer. Essa é a nossa terceira fase da aula. Sobre letra de canção. Tá? Obrigado.